Olá pessoal, mais um terreno pra venda aqui no condomínio Manacasa em Jundiaí, condomínio de altíssimo padrão. Os lotes médios aqui tem na faixa de 5 mil metros quadrados, o que não é diferente com esse, onde o início dele é nesse piquetezinho, pega toda essa frente até aquele outro piquete, ok? E vai até o fundo, até a parte de cima lá. Cada terreno tem uma casinha dessa, pra poder mostrar que é um terreno que tem a possibilidade de fazer uma obra residencial, ok? Então esse terreno, ele tem um aclive, ele é um aclive contínuo, porém até o meio dele basicamente é um platô, sendo possível fazer uma casa-terra ou uma casa em níveis, né? Pra quem gosta de vista livre, tem aquela parte do alto também, dá pra fazer um projeto bem interessante, tem algumas árvores lá, dá pra fazer algo em meio ali, pra quem gosta de bastante natureza, fica bem interessante. Dá uma olhada na vista aqui, ó. Aqui é a última rua da quadra F, tendo a privacidade maior, porque é uma rua sem saída. Vou deixar o link do YouTube com as imagens aéreas do condomínio todo, mostrando os 16 lotes que eu tenho pra venda aqui, e a área de lazer, que é espetacular. E também, não deixa de conferir a questão de construção. A gente faz construção pela construtora Dantec, com a possibilidade de você fazer um projeto personalizado, então quando você vê um lote como esse que eu mostrei aqui no vídeo, o ideal é já poder enxergar qual que seria o melhor projeto pra poder atender esse tipo de topografia. Eu costumo dizer que não existe lote ruim, o que existe é projeto ideal pra cada tipo de topografia. Então, se você quer receber também uma assessoria de um projeto personalizado, da qual que é a melhor opção pra esse lote ou pra todos os outros que a gente tem pra venda aqui, entre em contato, que eu vou te prestar toda essa assessoria, a gente faz uma visita na construtora Dantec também, pra você entender como funciona todo esse procedimento. Ok? Vem comigo! Tchau!